O tempo passa Não vejo como voltar atrás porque faça A distância cá entre nós jamais acabarias por voltar Daça, tornar repetitivos pensamentos dos nossos momentos Ultimamente apareces frequentemente nos meus sonhos Não entendo qual é a justificação dos sonhos Estar na tua presença, é estranho que aconteça Faz tempo que não te ponho a vista em cima Só fez com que me arrependa Assinei a minha sentença Quando na madrugada de ontem tive uma recaída Será que adivinhas o que aconteceu? Pusse o nome no Facebook, sabes o quanto doeu? Agontei o máximo que pude Pensei no perdido porque não valorizei Fiquei perdido porque no fundo desperdicei A chance de estar com a mulher que mais alguma vez amei Hoje ainda ouçamos a inspiradora mixtape Então questionei Sentiríamos a feisca se tivéssemos face to face E no risco não pedisca pois a verdade é que eu nunca arrisquei Passa os quilômetros desta estrada À procura de um carinho que me leva a madrugada Com tantos planos em tão pouco tempo As horas da viagem segredam o meu sofrimento Todos perguntam, todos fazem a questão Será que o tempo e os passos que ocupam enche o tempo do coração? Eu quero dizer que não Mas já te esquevoca cada momento Cada choro de saudade Liberta a verdade no pensamento Era assim me deitando Um pouco do teu tempo Era assim me deitando Que não fosse transparente Era assim me deitando Que merece o suficiente Apenas não ser presente Senão em corpo, em mente Uma palavra, apagaste Qualquer sonho ou ilusão Num só gesto, afastaste É custo pobre, coração E se foi em vão tudo em um Diz-me de que serviram dois anos 783 dias Onde construímos tantos planos Agora diz-me, foi tudo em vão Agora diz-me, dá-me uma solução Agora aponta-me uma nova ilusão Agora dá-me um misto ao quebrar de coração Porque eu não quero ceder Parar ou perder Enterrar a espécie no tanto que me fez crescer Só pedia um segundo que pudesse ser Um apoio para mim em vez de desaparecer Não sares mais para mim Se é que alguma vez estiveste Não disseram só Se é que alguma vez disseste Não procuras mais Se é que alguma vez o quiseste Não me aqueces mais Estou preso no frio, agrestes Nem um último beijo Nem um último abraço Nem um último carinho Foi um romper tão graça Queres agora a proximidade Do local de tuas casa Deixou-me em paz no meu canto Agora quer espaço Nós já vivemos vivências Tão idênticas Relações à distância E de opções imensas Mas o nosso coração Podia ser sempre liberdade Mas se não for o coração vazio Onde está esta oportunidade Fui sempre te quer a verdade Fato e o que eu mereço Amor já foi tudo e nada O passado Eu não esqueço Mas eu quero ser feliz Luto e venço E chego ao processo Que amor e liberdade Conjunam-se em ambos Não tem preço Amizade Amor É sempre o melhor que conheço E sabes que amei Desde o primeiro dia que os conheço Éramos iguais Amos tínhamos existimento Mas pensávamos ser demais E amestávamos com outra gente Não te permiti tu não mentes O passado foi importante Tudo que aprendi aqui sozinho Agora do teu lado É mais relevante Teu amigo Teu amante E agora teu companheiro Eles falam o que quiser Sabemos o quão nosso amor é verdade Sabemos o quão não há distância querida Mas nós estamos um pelo outro Cabeça erguida Não tenho sempre a pele Mas sempre no cartão Ainda lembre-se E terei sempre papel Para quando o vídeo me alcança Lembrar-nos Sei do que vale a pena Por cada palavra poema Que a vida é pequena Mas a alma não é E nós somos esperança E só passamos no pouco fé Porque quando dois somos Só como nós Numa sua voz Mantenha-se bem Estou longe Desta estrada Há procura de um carinho Que me leva a madrugada São tantos pares Entre um pouco tempo As horas da viagem Sempre é o meu sofrimento Todos me mudam Todos fazem a questão Trato-te com os passos Que ao público Enche o tempo O coração E eu quero dizer que não Sabes que volta cada momento Cada choro de saudade Libera a mudar meu pensamento